A primeira edição de 2017 do Bom Dia TI promovido pelo Trinopolo e também Sebrae RS aconteceu na primeira sexta-feira desse mês. Este ano uma novidade, todos os encontros que acontecerão uma vez por mês serão transmitidos ao vivo pela Bitcom TV. Neste primeiro encontro a palestra ficou por conta de Daniel Posa. Veja como foi. O evento este ano aconteceu em novo endereço no personal hotel em Caxias do Sul e contou com a presença de grandes empresários. Na ocasião o presidente do Trinopolo lembrou da importância de reunir empresários para falar sobre tecnologia. A gente está começando o primeiro evento do ano. A gente tem mais dez eventos aí durante o ano. E é o momento em que os empresários param para a gente estar fazendo atualização tecnológica e trabalhando network e podendo se conectar às pessoas. Para nós a importância é muito grande, tendo em vista que o Trinopolo é o polo de tecnologia da região de Caxias. Congrega aqui todas as empresas do setor de informática, de tecnologia, órgãos de governo, entidades de ensino. Então é realmente um local onde há uma grande discussão para o desenvolvimento do setor na nossa região. O SEBRAE está desde o início no Bom Dia TI. A gente entende que é um evento muito importante para que as empresas de TI tenham essa conexão, estejam tendo acesso a novas soluções. Acho que as empresas precisam desses momentos, até porque no dia a dia não tem como parar para fazer isso. Então a gente gosta de proporcionar e sempre que possível a gente vai estar fazendo parte do evento. Com o tema Onde Você Está, tecnologias que farão a diferença no varejo, a palestra de Daniel Posa abordou sua experiência na NRF Big Show, feira varejista realizada anualmente em Nova York, que reuniu cerca de 35 mil pessoas na edição deste ano. Então hoje a gente teve a palestra falando sobre como foi a NRF, então as tecnologias que estão vindo, principalmente para a gente ver como o mercado percebe a TI. Porque se a gente olhar o que a gente tem de tecnologia e o que a gente pode fazer, é uma coisa. Outra coisa é a gente olhar como o mercado está percebendo isso, como os clientes estão percebendo isso e é extremamente interessante para os empresários e para a comunidade de TI. O ser humano está sempre no centro, né Tamara? Acho que a gente nunca vai chegar em 100% de tecnologia porque assim como o ser humano está no centro, ele tem uma ânsia por melhorar, por querer coisas novas. Se tu for fazer um paralelo e pensar, talvez há 10 anos atrás, hoje a gente tem no nosso bolso um computador que as grandes empresas talvez não tivessem nos seus servidores. As possibilidades são infinitas e a gente nunca chegará em 100%. Com certeza absoluta, num curto período de tempo, nos próximos 5 anos, as relações de trabalho, as relações de entretenimento e a maneira como a gente trabalha e vive vão mudar drasticamente. E quando se fala em tecnologia, a Bitcoin não poderia estar de fora, né? De forma alguma. Somos responsáveis por esse negócio aqui na região, estamos inseridos em diversos projetos, em diversas frentes diferentes, né? Para levar tecnologia, levar acessibilidade para a comunidade, levar uma condição melhor de acesso e tecnologia para as empresas do setor. Enfim, estamos aí para colaborar também no desenvolvimento desse segmento. O mundo é das pessoas adaptáveis, das espécies adaptáveis, não só das pessoas, né? As pessoas vão precisar se adaptar com isso. É óbvio, aquele nosso tio que hoje não consegue usar um telefone porque tem o dedo muito grande, vai passar por problemas maiores nos próximos 10 anos. Mas as gerações se atualizam, se renovam e os desafios certamente vão ser outros, mas a gente precisa se adaptar. A novidade deste ano é a transmissão ao vivo de todos os encontros do Bom Dia TI. Quem não puder ir ao evento pode acompanhar tudo pelo site www.bitconnews.com.br. Nós estamos, ano passado, a Bitcoin já estava como patrocinadora do Trinopolo. Esse ano nós estamos novamente tomando essa frente, mas trazendo como novidade, né? A transmissão ao vivo de todos os eventos. Serão 12 eventos durante o ano, são 10 eventos aqui em Caxias do Sul e 2 eventos em Bento Gonçalves. E a Bitcoin estará presente fazendo a transmissão e levando as empresas ou associados que não podem se fazer presentes a oportunidade de estar assistindo e acompanhando o que está acontecendo no Bom Dia TI. E aí Legenda Adriana Zanotto